O vizinho do andar de baixo queixou-se que tem uma infiltração de água que vem da sua casa? Afinal, quem tem de acionar o seguro? É verdade que o seu vizinho pode acionar o seguro e pedir a um perito que avalie a situação, mas existe uma forma mais rápida e simples de resolver o problema. Assinar a Declaração Amigável de Danos por Água, também conhecida por Dada, que está disponível nos sites das seguradoras aderentes. Esta declaração é usada quando ocorrem danos nas casas devido a fugas, inundações ou outros incidentes similares. Deve descarregar o documento do site da sua seguradora e preencher com detalhes como data e hora do incidente, a causa do dano, a descrição dos danos sofridos e outras informações consideradas relevantes. Depois tem até 8 dias para enviar um exemplar assinado para cada uma das seguradoras, a sua e do seu vizinho. Ficam abrangidos por este protocolo os danos materiais diretos do lesado, excluindo as despesas de peritagem até 1845 euros, a não ser que as duas seguradoras acordem um valor superior.